Oi! Há algum tempinho atrás eu comecei uma série, que na verdade já teve um vídeo até agora, que é o Lendo pela Primeira Vez. E pro primeiro vídeo desse quadro eu fiz uma discussão completa do livro Crepúsculo, né? Que foi a primeira vez que eu li ele e deu toda uma repercussão lá e tal. Falei os pontos positivos, os pontos negativos e também comentei alguns trechos, algumas frases em específico, enfim, foi bem detalhado. E eu resolvi continuar essa série então de lendo livros hypados, né? Livros muito populares que eu não li ainda, lendo eles pela primeira vez. E pro vídeo de hoje eu vou falar então sobre Cidade dos Ossos da Cassandra Clare, que muitos de vocês cobram há muito tempo pra eu começar a ler essa autora. Na verdade, gente, eu vou confessar pra vocês que não é muito assim lendo pela primeira vez nesse caso, porque eu já tinha lido algumas coisas da Cassandra Clare em 2013 e eu esqueci tudo do que eu li dela na época. É realmente como se eu não tivesse lido nada. Então a experiência de Cidade dos Ossos foi bem diferente nessa leitura aqui. Eu fiz bastante marcações e eu quero conversar em detalhes com vocês, tá bom? Esse vídeo vai ter uma parte sem spoilers e uma parte com spoilers. Vocês podem ver, vai estar tudo marcado aqui embaixo no YouTube pra vocês. A primeira parte eu vou falar sobre os pontos positivos, depois eu vou falar sobre os pontos negativos. Aí eu vou comentar com spoilers algumas coisas que eu gostei e com spoilers algumas coisas que eu não gostei, lendo trechos e enfim, nesse formato aí que vocês já conhecem. Lembrando também que isso é a minha opinião, você tem todo o direito do universo do mundo de discordar com educação, pelo amor de Deus, e entender, claro, que a experiência de leitura varia de pessoa pra pessoa, tá bom? Nem todo mundo tem a mesma opinião que você, beleza? Mas enfim, eu coloco esse disclaimer, mas no fim eu acabei gostando um pouquinho do livro. Sim, a gente vai conversar mais aprofundadamente. Antes da gente começar, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve, clica no botãozinho aí, seja muito bem-vindo. Se você quer receber conteúdo literário que eu posto aqui semanalmente, também ativa o sininho pra você receber as notificações do seu celular sempre que tiver um vídeo novo. E não deixe de me seguir nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, lá eu posto muito mais coisa do que eu posto aqui no canal. Eu faço unboxings, eu sempre conto o que eu tô lendo, eu vou dando algumas informações. Se vai ter alguma live, eu aviso por lá antes. Inclusive, esse livro, ele foi lido inteiro em live. A gente fez três lives de três dias consecutivos longas, de sete horas. Então, não deixe de me seguir lá pra não perder todo esse conteúdo, beleza? E por fim, também considere se tornar um apoiador aqui do canal, um membro aqui do canal, né? Ser um Geeker Freaker Plus assinando o meu Catarse, que é um projeto que eu tenho aí de apoio mensal. Então, vou deixar o linkzinho pra vocês aqui. Lá você pode conhecer o projeto, se você quiser se tornar um membro e apoiar, você recebe várias recompensas de volta. A gente tem grupinho no WhatsApp, clube de leitura, né? Uma leitura conjunta todo mês. A gente faz smiths quinzenalmente. Tem sorteio de livro. Agora, no final do ano, vai ter sorteio de Kindle também, fazendo um negócio meio Paulo Hatz aí. É uma forma de vocês apoiarem o meu trabalho e eu continuar existindo aqui no YouTube e conseguir trabalhar com o meu canal, beleza? Bom, sem mais delongas, então, vamos começar a falar de Cidade dos Ossos. Esse é o primeiro livro da série dos Instrumentos Mortais, que é composta de seis livros. Primeiro, a gente tem uma trilogia e depois, se eu não me engano, foram lançados os livros quatro, cinco e seis, mas algum tempinho depois, algumas pessoas falam mal dessa segunda trilogia, desses últimos três livros. Eu não sei ainda como que vai fazer em relação a isso, se eu vou ler esses últimos três. Eu tô pensando ainda, tá? Mas esse universo dos Instrumentos Mortais e o Cidade dos Ossos vai contar sobre um mundo onde existem basicamente todos os tipos de criatura, né? A gente tem demônios, vampiros, lobisomens e fadas e tudo que você imagina. E daí a história vai girar em torno dos nossos protagonistas, que eles são caçadores de sombras, né? Os Shadowhunters, que a função deles é basicamente caçar os demônios e matar eles. A nossa protagonista, a Claire, ela tem esse sangue de caçadora de sombra, né? Ela faz toda parte desse negócio aí, mas ela teve alguma coisa na memória dela que ela consegue se lembrar de toda essa história dela. Então ela vive como uma pessoa normal, até que ela topa com esses caçadores de sombras logo no começo do livro, num clube, né? Chamado Pandemônio. E lá a história se desenrola e ela vai se envolver com tudo isso e vai virar mó treta, um caso de família, um negócio aí. É uma história com bastante elementos, então eu vou só explicar isso pra vocês e também porque a maioria já conhece a premissa de Cidade dos Ossos. Então vamos partir direto pras opiniões, beleza? A primeira coisa, gente, que eu me surpreendi, assim, de cara, lendo o primeiro capítulo, foi a escrita da Cassandra Clare. É uma escrita super gostosa de ler, é uma escrita super fluida. Inclusive, é muito legal ler esse livro em inglês. Se você consegue ler em inglês ou se você quer começar por algum livro, super recomendo. Cidade dos Ossos é um inglês tranquilo. Ele tem, claro, é um livro jovem, tem esse tom jovem, mas não é uma coisa muito juvenilzona, assim, sabe? Eu me senti extremamente confortável com essa leitura. Foi um livro que voou, apesar de ser grande, né? Parecia que eu tava lendo um it da vida, né? Quase 500 páginas aqui. Mas ele voou. Uma coisa que eu percebi também, e isso é porque eu já conheci alguns elementos da história, eu vi o filme, eu li até certo ponto esse livro aqui no passado. Então, eu já sabia algumas coisas e eu percebo que a Cassandra Clare, ela faz um foreshadowing muito bom. Então, esses pontos em amarelo aqui que eu coloquei, né? São todos momentos em que ela dá uma dica, um negocinho, uma frase, um negócio ali. Só um elementozinho que você fica curioso. Você fica, epa, tem mais do que ela tá falando aí. Então, isso te deixa intrigado na história, porque essa história realmente tem várias reviravoltas, tem muitas coisas que vão, de tretas, né? Que vão acontecer. E a Cassandra Clare tá sempre dando dicas pra você. Isso também é um ponto atrativo no livro, sabe? Sempre tem alguma coisa rolando, o livro não para, não tem. Eu não senti aquele momento em que você fica entediado com a história, que a história dá aquela caída e começa a ficar um pouquinho devagar. Geralmente, no meio dos livros costuma acontecer isso, né? Você chega lá no meio e fica aquela coisa lenta, mas aqui não. Aqui é, do começo ao fim, o mesmo ritmo. O livro tem até um senso de humor bem bacana. Alguns momentos eu marquei também que foram muito engraçados, umas piadocas ali que eles jogam. E querendo ou não, gente, mesmo que você não esteja curtindo 100%, mesmo que Cassandra Clare não seja pra você, não seja a sua vibe de leitura, é impossível você ler isso aqui e pelo menos não se entreter, sabe? Não se divertir um pouquinho. E ir conhecendo os elementos do universo da Cassandra Clare, isso é algo que eu tava com um pouquinho de medo, porque eu tava com receio de ser uma zona completa, porque coloca todos os bichos de uma vez, sabe? Vampira, lobisomem, fada, não sei o que. Eu achei que ia ficar um pouquinho forçado, um pouquinho uma mistureba ali, mas acabou que não. Então, acompanhar a construção de universo dela é fantástico. Eu até marquei as partes em laranja aqui, são todos os detalhes do universo dela, quando ela dá alguma explicação de alguma coisa assim. E não é uma coisa forçada igual ela abaixo. Até os próprios personagens, eles comentam isso, né? Aqui todas as histórias são reais. Basicamente todas as criaturas que você já ouviu falar, elas são reais. O sistema de magia também vai sempre crescendo mais a cada capítulo, é um sistema de magia bem legal. E eu tô curioso pra ver o que ela vai fazer lá pra frente da série, porque agora a gente já tem 300 mil livros, né? Tô curioso pra ver o que vai rolar aí, como que ela vai expandir isso ainda mais. E daí a gente entra nos mistérios da trama, né? Como eu disse pra você, é uma trama com muita viravolta, uma trama com um negócio de pai, de filho e um irmão que você não sabia que você tinha. Aquelas coisas de novela mexicana, assim, sabe? Tem muitas coisas que eu gostei. Tipo, no geral, assim, o elemento do instituto, né? Que ela vai pro instituto lá, que é onde eles acolhem os caçadores de sombras. Tem a cidade do silêncio, que eu achei muito legal também. Cidade silenciosa, na verdade? Ah, eu não sei. Tem Idris, que eu quero muito conhecer Idris. O bloqueio da memória da protagonista. E toda essa quest deles em relação aos vilões. Tudo isso misturando com os segredos do passado, os segredos que a mãe dela manteve dela. E a mãe dela desaparece logo no começo da história também. Tudo vai criando um monte de coisa na sua cabeça, sabe? Então a linha do tempo desse livro, a forma como as coisas vão acontecendo, é muito invertida. E quando é explicado lá pro final, toda a coisa do círculo, toda a coisa da clave também. Porque teve uns acordos aí, que eles assinaram no passado, pra uma raça não acabar com a outra. E quando vai contando mais sobre isso também, o passado dos pais da Clary. Não posso falar, né? Por enquanto, não posso falar porque é spoiler, mas enfim. Tudo isso é muito legal também. Vamos aproveitar pra falar sobre os personagens da história. Os que eu mais gostei foram o Simon e, obviamente, o Magno Bane. Como todo mundo, né? Old. O Simon, apesar dele ser esse alívio cômico estereotipado, sabe? Ah, é o amigo engraçado. Ele é tudo pra mim. Ele é muito fofo. Ele é muito divertido. Ele é muito eu na vida. Tipo, muito eu. Eu sou o Simon. A cada três coisas que ele fala, dois é piada, é meme. E eu também caí no clichê do leitor de Cassandra Clare, que é me apaixonar pelo Magno Bane. E realmente, gente, quando ele aparece, a história vira outra. Ele dá muita vida pra história. Ele é um personagem muito legal. Ele é carismático, ele é irônico, ele tem falas muito divertidas. Mas, ao mesmo tempo, você vê que ele tem muita coisa escondida ali. Muita coisa que a Cassandra Clare pode trabalhar. E ela trabalha, né? Porque eu sei que tem um livro só dele também. Pra expandir mais sobre esse personagem. Deixar ele mais tridimensional ainda. Ele é muito debochado. O que eu amo também. O Jace em si, que é um outro personagem forte aqui na história. Ele é um pouquinho insuportável. A gente já vai falar sobre isso. Mas eu gostei das partes em que ele é mais vulnerável, assim. Tem duas em específico que eu vou falar mais pra frente com spoilers. Eu amei esses momentos em que a gente pode meio que quebrar essa fachada dele. E a gente conhece um pouquinho mais do que se passa no coraçãozinho. Depois ele fica insuportável de novo. Depois ele fica. Mas esses momentos são bacanas. Se você acompanha o universo da Cassandra Clare. Se você conhece um pouquinho sobre essa história também. A gente sabe que tem um romance polêmico aqui, né? Um romance que vai se desenvolvendo ao longo do livro. E muitas pessoas comentaram comigo que achei meio insta-love. Eu não achei nada insta-love o romance aqui. Porque o primeiro beijo, pra vocês terem noção, vai acontecer na página 300 e pouco. Sabe? Já passou quase o livro todo. Então eu achei que ele foi bem slow burn, assim. Bem acontecendo realmente aos poucos. Esses foram os pontos positivos. Agora a gente vai entrar nos pontos negativos da história. As coisas que eu não curti muito. Beleza? Vamos começar falando dos personagens também, né? Vamos aproveitar esse trenzinho aí. Então os personagens eu achei a grande maioria deles. Exceto o Simon e... Não, o Simon também um pouco, na verdade. Acho que o Magnus é a única grande exceção desse livro. Mas os outros eu achei todos meio estereotipados e meio clichês. A Clary é aquela garota de fantasia urbana. Que é toda estabanada. Que ela é toda mimada, assim. E faz uns... Dá uns berreiros, sabe? E tem todo o clichê do melhor amigo gostar dela. E ela não se toca que ele gosta dela. E toda vez que ele vai contar que ele ama ela. Alguma coisa acontece e ele é interrompido, sabe? Vários elementos, assim, que são emprestados. Não só de clichês de fantasia. Mas de histórias no geral. Em alguns momentos eu não me importei muito. Porque eu realmente tava fluindo ali na leitura. Tava me divertindo e tal. Entretido pra caramba. Mas alguns momentos me irritaram sim. A gente vai falar sobre eles daqui a pouco. O Jace, por exemplo. Eu dei muita risada quando apareceu isso. Ele, tipo, toca piano. E tem um piano de calda lá no instituto. E ela chega e ele tá lá tocando. Sabe? Aquela coisa meio crepúsculo. Meio Edward, sabe? Na verdade, esse negócio Edward é muito a relação do Jace e da Clary. Eles são o Edward e a Bela. Ponto final. E isso foi uma coisa que me deu um pouquinho nos nervos, sim. O Jace e a Clary, por si só. Eles isolados. Eles não são tão insuportáveis, assim. Eles são personagens que eu aguentei ali. Que eu fui ler e fui ficar interessado. Mas o que irrita, gente. É quando eles estão juntos. Eles ficam se bicando em todas as páginas. É muito coisinha de adolescente. Mas a gente tem que parar pra pensar também que. Isso é uma coisa que eu peguei logo no começo. Ele menciona aqui que os personagens têm 15 anos, né? Todo mundo ali do Shadowhunters tem 15 pra 16 anos. As atitudes, a forma como eles agem, as interações entre esses personagens. São coisas de 15 anos. Eu acho que eu, na idade deles, faria exatamente a mesma coisa. Então eu tentei não julgar muito essa questão de personagens adolescentes e atitudes e tal. Porque realmente é o que é, sabe? Não tem como também colocar um personagem super maduro e super adulto numa pessoa de 15 anos. Mas mesmo assim, tem uns momentos que são alta radiação. Momentos inscritos no reator 5 de Chernobyl. Como eu disse, essa síndrome é dor de bela, né? Tem uns momentos que o Jace, ele é super mandão com a Claire e puxa o braço dela. Ele vem aqui e faz isso, faz aquilo. É igual a MC Carol. Traz o meu café, já lavo a louça. É o que boto nessa boca. E a coisa que mais é insuportável no Jace é o narcisismo dele. Então ele fica a todo momento fazendo comentários tipo Eu sei que você me quer. Ai, eu sou muito irresistível mesmo. Ai, tente não chamar tanto a minha atenção. É um narcisismo que, às vezes, isso é uma característica engraçada em personagens. Mas aqui, não pareceu tão fofinho, assim, ele ser meio narcisista e tal. Eu, na verdade, revirei os olhos. E eu vou ler trechos pra vocês daqui a pouco também. Tem uns momentos na história, uns momentos um ou outro, assim, que são meio caricatos. Meio coisa desenho animado, assim, sabe? Os acontecimentos. Mas isso é algo que eu vejo muito comum em primeiros livros de autores. Eu não sei se esse é o primeiro livro de fato da Cassandra Clare. Eu acho que ela escrevia notepad, escrevia fanfic e tal. Mas pra início de carreira, de escrita, assim, do autor. É muito comum você ver essas coisinhas meio desenho animado, assim, na trama e na forma de agir. Uma coisa meio, tipo, isso não aconteceria na vida real. E também meio bobinho, enfim. O Valentini Valentine, não sei como vocês falam. Ele é um vilão também, meio caricato. É uma coisa meio Voldemort. Só que tira um pouquinho de sal, bota na água, assim, dissolve. Aí vira o Valentini. E pra gente encerrar, antes da gente entrar nos detalhes com spoiler. No geral, durante a leitura, eu não me senti muito conectado com os personagens. Tipo, no escopo geral, assim. Eu não me importei muito com o destino, né, de alguns personagens ali. Principalmente porque, eventualmente, ah, leva facada. E quase perde um braço. E quase morre. E fica em coma. E daí, tipo, tava todo mundo sofrendo por esses personagens aqui na história. E eu tava lendo, tipo, ahn. Sabe? Eu não consegui sentir por eles. Pra mim, ele foi um livro muito pra entreter, pra me divertir. Isso ele fez com louvor, 10 de 10. Fiquei muito entretido, real. Foi uma leitura gostosa. E ele tem até uns momentos meio Rick Riordan, assim, em cenas de ação. Na verdade, esse livro, realmente, assim, cenas de batalha. Tem alguns momentos ali que me lembrou muito as coisas de Percy Jackson e Crônicas dos Cain. O final é legal. Tem uma coisa bem Casos de Família também. As tretas de você não é meu pai, você é meu pai. Eu amo. Mas depois disso, tem uma coisa ali que eu vou compartilhar com vocês também. Que eu achei meio zoneado, meio esquisito. É um final bem bagunçado. Eu tinha em mente que eu ia dar 4 estrelas pra esse livro, no geral. Só que quando chegou nesses últimos 25%, eu tirei meia estrelinha. Porque achei muito bagunçada a forma como ela concluiu. Eu acho que faltou um pouquinho de foco. Um pouquinho de uma estrutura melhor ali, na hora de encerrar. Não sei. Algumas pessoas dizem que no próximo volume, explica um pouquinho disso. Enfim. Essas são os meus pontos positivos e negativos sobre o livro. Sem dar spoiler pra vocês, falando no geralzão. Agora a gente vai entrar em alguns momentos, algumas cenas. Eu também não vou dar todos os detalhes da história, tá? Podem ficar tranquilos. Eu vou só comentar algumas cenas em específico. Então, se você não quer saber sobre essas cenas, não assiste mais. Porque já acabou o vídeo pra você. Mas agora eu vou dar um pouquinho mais de detalhes. Porque eu preciso dar esses detalhes pra comentar algumas coisas em específico, tá bom? Vamos para os momentos que eu gostei. Momentos com spoiler que eu gostei. A melhor cena pra mim, a minha parte favorita desse livro, que eu mais fiquei animado durante a leitura. Foi a cena da festa que acontece na casa do Magnus. Que é a primeira vez que a gente conhece ele. Primeiro de tudo, né? Personagem maravilhoso. E eu também porque eu gostei muito do dinamismo. É quando eles contam pra Clary que ele colocou a magia lá, né? Pra bloquear as memórias. E ele não consegue desfazer. Isso tem que ser feito aos poucos. E, gente, tudo que ele fala, na verdade, eu fico... Putz, falou tudo. Eu gostei muito quando a Clary, ela confronta o Alex sobre ele gostar do Jace, né? Tem um momento que ela fala... Ah, você tá apaixonado por ele, não sei o que. E joga na cara dele que ele nunca matou um demônio. Ele fica super triste. Eu amei essa cena. Ela foi muito bem escrita. E ele joga lá contra a parede. E tem toda aquela coisa assim. A dinâmica é muito boa. Mas nada supera o confronto do Simon e da Clary, né? Quando ele fala pra ela que, primeiro, ela sempre ignora ele. Ele precisa falar seis vezes antes dela responder. Acho que é isso que ele fala, realmente. Eu preciso falar com você seis vezes antes de você me notar e responder alguma coisa pra mim. Ele esfrega na cara dela que ele é completamente esquecível pra ela. E ele tem muita razão. Porque a Clary, ela é muito escrota com ele. Ela realmente não dá nada pra ele. Ela ignora ele o livro inteiro. Ela só liga pra ele, ela só corre atrás dele. Quando ela precisa de alguma coisa, ela precisa da van pra levar não sei quem, não sei aonde. E, literalmente, gente, depois que ele ainda fala isso, que ele fala assim, ah, cuzona, você não presta atenção em mim. Ela ainda continua fazendo as mesmas coisas, sabe? Então eu fiquei com muita dó do Simon. O Simon é um personagem que eu quero guardar num potinho. Que ele é muito injustiçado. Eu acho que sim, ele deve ter... Eu acho que... Não sei se isso vai acontecer. Não dê spoilers pra mim aqui no comentário. Mas eu espero muito que ele tenha um papel maior aqui na série. Porque ele é um personagem que eu quero ver bastante crescer. E eu amo. Eu marquei até com um pochete azul essa cena. Tipo, todo momento ele tá deixando claro que ele gosta dela, sabe? Ele fica atrás da Isabelle só pra causar ciúmes. E ele tenta dizer pra Clary que ele gosta dela. E ela fica sempre fazendo a sonsa. Fica sempre... Ah, não sei. Ah, não sei. O que que tá acontecendo? E daí, esse momento é maravilhoso. Ele pega e fala... Clary, você é muito burra. Você é uma anta. Tô fazendo as coisas na sua frente. Você não percebe que eu gosto de você ou anta? E eu acho que isso acontece no melhor capítulo pra mim do livro. Que é o Midnight Flower. Eu não sei se isso tá traduzido literalmente pra Flor da Meia Noite. No livro em português. Mas é quando ela e o Jace vão lá pra estufa. E tem o primeiro beijo deles. Eu gostei porque teve toda essa coisa do Simon. Mas porque também foi um dos momentos em que o Jace ficou mais vulnerável. Que ele começa a contar sobre como ele conheceu o Alec. E fala que foi o primeiro e único amigo dele e tal. E ele se abrindo nesse momento eu achei muito bacana. E a outra cena que eu gostei em que ele se abre também. É quando ele conta a história do pássaro, né? Que o pai dele pegou o pássaro e quebrou o pescoço lá. E matou não sei o que. Pra ensinar uma lição a ele e tal. E eu fiquei muito com dorzinha no coração nesse momento. São essas coisas que fazem o Jace... Você não vê ele como totalmente insuportável, sabe? Você tem um pouquinho de simpatia dele por causa desses momentos. Mas são muito raros, sabe? São dois momentos em que isso aconteceu no livro. Queria que tivesse mais. Mas eu gostei desses como eles foram escritos aqui. E por fim, eu também gostei muito dessa coisa do Kali estar escondido dentro da carta. Que foi um desenho que ela fez uma pintura lá e ela escondeu. E a Claire tem essa mesma habilidade de tirar as coisas do desenho. Isso é um plot twist que eu lembrava da primeira vez que eu conheci a história. E eu sempre gostei. E eu tava ansioso pra ver isso aqui novamente. Esses são os pontos com spoiler. Na verdade eu acabei até falando um pouco mal, né? Mas é porque eu tenho que dar todo o contexto geral do livro pra vocês. Agora eu vou falar de alguns momentos com spoilers que eu não gostei. Enfim, vamos passar raiva junto. O que torna alguns momentos desse livro meio Chernobyl, assim, não são nem a trama, as coisas que acontecem ali, a narrativa em si. Mas sim os personagens. Como eu disse, o Jace, ele tem toda essa coisa narcisista e ele é ignorante, assim, de propósito, sabe? Só que começa a ficar muito insuportável. E o primeiro ponto disso, a primeira vez que você, tipo, revira os olhos com toda essa forçação do Jace sendo narcisista, é quando fala a seguinte frase. Ele é grosseira com todo mundo. É isso que faz ele ser sexy. Gente, pelo amor de Deus. Tá certo. Eu, assim, gosto de uma vibe meio bad boy também. Sim, umas coisas meio tatuadas, me joga na parede, me leva pra uma vala. Eu gosto. Só que assim, limites, entendeu? Daí, a Clary, ela teve um contato duas vezes com ele. Tipo, uma vez na boate, outra vez num café ou na casa dela. Enfim, não lembro. Aí, na terceira vez que ela vê ele, ela olha e, tipo, fala que ela olhou para os braços dele e lembrou. Como foi ser levantada por aquelas mãos, carregada por aquelas mãos. E daí, quando eles começam a se aproximar, tal, como eu disse, eles ficam o tempo todo se bicando. Fica aquela coisinha, briguinha de adolescente de Edward Bela, sabe? Fingindo que tá bravinha, mas porque gosta dele. Aí, o Jace, ele fala assim, eu tô traduzindo o livro, tá? Não é a tradução oficial, porque eu li o livro em inglês. Mas ele fala assim, queria que você parasse de desesperadamente chamar a minha atenção. Já tá até vergonhoso pra você. Tudo ele acha que as pessoas estão chamando a atenção dele. Ele é o centro do universo ali, né? Todo mundo tá afim dele, todo mundo acha ele muito sexy, todo mundo te tentando chamar a atenção. Aí, depois de algumas páginas de novo, ele fala assim, da próxima vez que você for se machucar pra chamar a minha atenção, se lembre que é mais fácil só falar mansinho comigo. Eu amo! Na verdade, não é falar mansinho, né? Ele fala sweet talk. Eu não sei como ficaria uma tradução livre disso. Mas, enfim, não precisa se machucar, se deixar o demônio cortar seu braço aí pra chamar a minha atenção. É só conversar comigo. E mais ou menos, tipo, uma página seguida a outra, sabe? Depois de algumas páginas, a Clary fala assim, Você pode tentar não ser tão charmoso o tempo todo. Seria um alívio para todos nós. Então, toda hora, gente, tá sendo enchido o ego desse macho chato que é o Jace. E a Clary, no geral também, ela é muito sonsa. Pelo amor de Deus, tá pra nascer a personagem mais sonsa que essa daqui. Vamos ser sinceros, eu não sei nem o que ela tá fazendo na história. Tá bom? Tudo bom contigo? Boa tarde. Tem um momento que eles estão escondidos lá na casa do Luke, né? Eles estão lá ouvindo ele falar com dois rapazes, que são os que mataram os pais do Jace. O Pangborn e Blackwall, alguma coisa assim. E daí eles estão falando sobre a Jocelyn, que é o nome da mãe da Clary. E daí a Clary, gente, juro pra vocês, ela fica... Nossa, Jocelyn, será que eles estão falando da minha mãe? Tipo, é um cara que você conhece, que tava sempre com a sua mãe, tava com a sua família o tempo todo. Ele é quase como um pai pra você. Ele tá falando de uma Jocelyn. Quantas Jocelyn você conhece? É óbvio que é a sua mãe, né? Mais pra frente, lá depois que eles resgatam o Simon, que ele virou um rato, né? Ele foi parar lá no covil dos vampiros. Depois que eles resgatam, leva de volta pro instituto. O Simon é muito fofo, amei essa cena. Até marquei com um postizinho aqui. Ele dá um beijinho no rosto da Clary, com um agradecimento. Muito fofo, gente. Realmente, eu queria um Simon na minha vida. Aí, a Clary, ela faz questão de falar assim... Nossa, mas por que é que ele me deu um beijo na bochecha? Será que é pra fazer ciúmes pra Isabelle? Eu não entendo. Eu não entendo nada do que está acontecendo. Ai, homens, né? Meu Deus do céu. Eu sou lerdo pra saber quando as pessoas estão dando em cima de mim. Mas nesse nível, também não. Daí, o Simon, ele pega a Clary e o Jace se beijando, né? Óbvio que ele vai ficar magoado. Óbvio que ele vai ficar chateado. Porque ele ama ela e ela tá ficando com outra pessoa na frente dele, né? Aí, ele fica puto. Ele vai embora. Ele faz toda aquela cena de que não vou mais ficar aqui, não sei o que. Enfim. Daí, ela tem a audácia de dizer o seguinte... Perder o Simon foi a minha punição por querer ser feliz. Mesmo que por um momento, enquanto minha mãe está desaparecida. Então, ela acha que tudo... Ela é o centro do universo. Igual o Jace, eles se merecem mesmo, né? Porque ela acha que tudo gira em torno dela. Eu sou muito egoísta por querer ser feliz e ficar com o Jace. Viga, desculpa, mas não dava de defender nesse momento. Muito egoísta mesmo, né? Só que por outros motivos. Ela completamente caga pro menino, sabe? E isso me deixa muito puto. Como a Clary caga pro Simon. E se a gente parar pra pensar, voltando naquele ponto de que... Por que a Clary existe nessa história? Ela nunca faz nada, né? Vamos combinar. Tá acontecendo cena de ação. Eles tão lá matando demônios. Sempre tem essas coisas, né? Tão lutando contra os vampiros. Aí, no final, tão lutando contra o Forsaken. Que eu não sei como ficou isso em português. Mas é quando usa a runa na pessoa e ela não aguenta. E ela vira aquele monstrão e tal. Sempre quando eles tão lutando contra esses bichos. Se você for ler a cena e parar pra anotar tudo que tá rolando ali. Só tá descrevendo as ações do Shadowhunters. E a Clary, ela não faz nada. Ela não move um dedo pra nada nos momentos de batalha. Então, ela não treina no livro todo pra se tornar uma Shadowhunters. Pelo menos aprender a fazer alguma coisa. Só lá pro final que ela vai tacar uma faca, sabe? E meio que por acaso acerta a pessoa, sabe? Mas assim, tipo... Eu fico imaginando a cena de ação acontecendo. Toda a batalha lá e a Clary parada, olhando assim. Em relação a toda a batalha final ali, né? Batalha, né? Porque na verdade é mais uma conversa do que batalha com o Valentine. O Jace, ele tá todo mudado. Ele tá confiando, né? No Valentine. Valentina, eu não sei como é que fala, gente. Desculpa. E daí, tipo, causa todo esse estranhamento, né? Porque até então ele era contra. Eles estavam caçando o cara e tal. E daí você conhece toda a história. Tipo, finalmente fica concisa na sua cabeça. Que o Valentine fugiu. Ele fingiu a própria morte. Ele pegou uma criança e também matou. Pra mãe do Jace e da Clary achar que o Jace tinha morrido. Então, virou toda aquela confusão, sabe? O pai, ele... Ao meu ver, o Valentine, ele fez pior do que a mãe, né? Porque o pai, ele fingiu a própria morte. Ele matou um monte de gente. Ele sumiu. E a mãe simplesmente sumiu. Porque achou que o Jace tava morto. E ainda assim, ele sabendo de tudo isso. Todo mundo falando ali a verdade na cara dele. Ele fica mais do lado do pai. Ele continua defendendo o Valentine. E fala que a mãe é mais estranha. A mãe abandonou ele, sabe? Não faz sentido esse negócio. Que ele não foi nada pra ela. Então, agora, ela é um nada pra ele também, sabe? Daí, literalmente, passa um vento, assim, na cara dele. E ele muda de opinião. Do nada, assim. De uma frase pra outra. E ele começa a falar. Não, mas você me abandonou quando era criança. Você fingiu sua própria morte. E vamos embora, todo mundo. Agora eu odeio você, Valentine. O geminiano, meu pai. Fragmentado. Uma hora ele acha uma coisa. Passa dois minutos, ele já acha outra. Ele não sabe o que ele quer. Por isso que eu achei esse final meio bagunçado. Eu acho que... Eu entendi o que a Cassandra Clare quis fazer, né? Essa coisa de... Ah, ele conversa um pouquinho com a Clare. A Clare consegue mudar a opinião dele. Mas foi muito assim, sabe? Foi muito corrido, muito apressado. Então, dá a sensação, realmente, que ele simplesmente achou uma coisa. Depois ele achou outra. Sem motivo nenhum. Toda essa cena final poderia... Já que os capítulos da Cassandra Clare são gigantescos. São quase 20, 30 páginas no capítulo. Poderia ter feito até mais um, assim. Pra deixar uma coisa com mais espaço ali pra ela trabalhar. E não parecer tão rápido e tão zoneado que nem foi esse final. E também, eu não entendi muito bem. Tipo assim, tava todo mundo ali com o Valentine. E daí, o Luke, ele fala... Não, eu vou com ele lá pra Idris pra gente pegar a taça. E eu fiquei, tipo... Mas como assim você vai com ele? No primeiro momento, ele vai enfiar uma faca no seu peito e te matar. Vocês vão atravessar o portal e ele vai te matar. Aí, depois, já não vai mais. Eu não entendi também porque que não vai mais. Quando eu menos percebi, já tava o Jace quase passando pelo portal junto com o pai. E também decide que não vai. Enfim, é uma bagunça. Aí, o Valentine simplesmente, ele fala... Ai, gente, cansei, tá bom? Falou. E vai embora. Eles passaram o livro inteiro falando do Valentine. E eles simplesmente falam... Falou. E vai embora. Enfim, isso é uma coisa que me falaram que no segundo ela dá uma explicadinha por que isso aconteceu. Vamos ver que explicação é essa. Não tô 100% confiante, não. Mas vamos ver. Aí, a gente tem um epílogo. Mais algumas pérolas no epílogo. A Isabelle, por exemplo, ela solta a seguinte frase... O Magnus tem uma grande rede de fofocas. Ai, ele é tão uma garota. Aí, a gente acaba com a pérola de que o Jace, ele só não seguiu o Valentine, que é o grande vilão da história. E a grande pessoa que a gente deve deter, ele só não seguiu ele pelo portal por causa da Clary. Eu amo que, tipo, não tem motivo nenhum pra isso, sabe? Ele acabou de descobrir que a Clary é irmã dele. E ele não aceitou isso muito bem. Ele fica em negação. Não, não, não é verdade. Não pode ser. A Clary não é minha irmã. E eles só ficaram uma vez também. E não tem nada que indique, assim, na história que eles estão completamente apaixonados um pelo outro. Eles têm esse flerte. Eles têm esse lance de... Ai, te odeio, mas te amo. E fica jogando essas farpinhas, essas coisas. E ai, como eu sou irresistível. Mas nada que determine, realmente, uma conexão muito forte entre eles. Então, ele falar que não vai atrás do grande vilão da história simplesmente por causa da Clary. Forçou. Se forçar, mais caga. É isso, gente. Esses são os momentos com spoiler negativos pra mim. No geral, eu tô bastante curioso pra ver o crescimento da autora. Eu conversei com alguns amigos. Eles comentaram que até mais pra frente ela começa a fazer mais descrição, né? O texto dela fica um pouquinho mais extenso ainda. E isso não é necessariamente ruim. Eu tô muito interessado pra ver como que ela vai expandir tudo. E eu acredito, sim, que a Cassandra Clare tenha crescido como escritora. E as coisas dela vão ficando ainda melhor. Porque esse aqui eu já achei legal. Já achei divertido. Apesar de todas as coisas negativas que a gente falou. Eu acho que vem coisa boa por aí. Realmente, eu não esperava que eu falaria isso em vídeo, mas vem aí. Pra esse primeiro livro, na minha opinião, se você for focado em entretenimento e não ficar analisando tecnicamente, eu só fiz isso porque eu gosto de fazer esse vídeo destrinchando o livro 100%. Mas se você for só pra se divertir e não ficar analisando, é uma leitura muito legal, sabe? É mega divertido de acompanhar. Acho que eu já falei divertindo umas 15 vezes nesse vídeo, né? Perdão. Enfim, é isso. Eu pretendo continuar assim, é sério. Eu vou ler o segundo, vou ler o terceiro. Aí eu vou pular por Peças Infernais, tá? Que eu sei que essa é mais ou menos a ordem que a gente tem que ler. É isso que eu vou fazer, tá? Não precisa ficar explicando pra mim. Que lá o livro 20 se encaixa não sei aonde na linha do tempo. Eu vou ler os três primeiros disso aqui e depois os três do Peças Infernais. Aí a gente vê o que a gente faz, beleza? Mas por enquanto é isso. Bom, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês não me massacrem nos comentários. Mas eu acho que deu pra passar mais ou menos aí todas as coisas positivas e negativas. E deixa aqui embaixo também nos comentários que se você já leu Cidade dos Ossos, se você é fã da Cassandra Clare, se você concorda, se você discorda. Eu vi muita gente comentando comigo na live enquanto eu tava lendo que realmente o Jaycee e a Clare são dois personagens muito problemáticos, assim, ao longo da série. Eles deixam os livros um pouquinho difíceis de, sabe, de exportar. Mas eu acho que se eu for nessa cabeça, assim, de diversão e ver toda essa trama, essas coisas, essas tretas acontecendo, eu acho que eu vou achar bem legal os próximos livros. Vamos ver, né? Às vezes tem muita coisa Chernobyl demais aí e também não dá. Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse vídeo também, saber as minhas opiniões, se vocês concordam, se vocês discordam. É isso. Missão concluída. Esse é o vídeo de hoje, então. Se você, lembrando, não me segue nas redes sociais, todos os links estão aqui embaixo. Não deixa de se inscrever nesse canal e conhecer o meu projeto lá no Catarse, que são todas as pessoas maravilhosas que estão aparecendo aqui. Sério, gente, o Catarse é o que mantém esse canal de pé. É o que faz eu conseguir passar três dias direto, sete horas em live com vocês, a tarde toda, sabe? Senão eu teria que estar fazendo algum outro trabalho e tal. Esse tempo extra que eu tenho por causa do Catarse, por causa do apoio de vocês, eu consigo dedicar a fazer esses projetos diferentes de vez em quando, tá? E também quero voltar a gravar mais vlogs e é uma coisa que eu preciso de mais tempo também. Então considere se tornar um apoiador, um membro aqui do canal, uma membra, que nem fala o Paulo. O linkzinho tá aqui embaixo, é catarse.me barra geekfreak, beleza? É isso. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo pra vocês e tchau!